E aí pessoal, beleza gente? Bom, como vocês podem ver, eu estou aqui nesse formato Porque eu tinha que fazer um vídeo desses E como vocês podem ver, eu estou aqui Na página da Ultimate Crystal Night De Final Fantasy Friends, que está chegando Os 50 animatronics, o modo 5020 está por vir Esse mês, que eu estou na página da Steam, da Ultimate Crystal Night A página da Steam já está liberada Porém, o jogo ainda não está disponível Porque aqui mostra que a data de lançamento vai ser dia 29 de julho Daqui umas duas semaninhas só Mas que eu estou... Mas que toda a comunidade de Final Fantasy Friends está ansiosa para jogar Essa Ultimate Crystal Night Com certeza todo mundo deve estar ansioso, incluindo eu E para quem viu, nesse último sábado, dia 9 de junho Antes de ontem Eu lancei um vídeo, acho que de tarde Na hora que a página da Steam da Ultimate Crystal Night saiu Aí eu consegui o trailer e lancei no canal Caso você não assistiu o trailer Vou deixar o link na descrição para você assistir o trailer Que já está disponível aqui no canal Mas se você está esperando reagir aqui comigo Que é o que eu vou fazer Pois nesse vídeo nós vamos não só rever o trailer da Ultimate Crystal Night Mas vamos fazer uma análise De tudo que está no trailer Então E antes de começar vamos ver aqui sobre o jogo A Ultimate Crystal Night Bem-vindo ao jogo de Final Fantasy Friends Supremo Onde por mais uma vez Você estará sozinho Em um escritório Repleto de animatronics matadores Animatronics satânicos Faturando 50 animatronics selecionáveis Que totalizando os 50 São dos 7 jogos da franquia Final Fantasy Friends Final Fantasy Friends 1, 2, 3, 4 System Location, FNAF World E o Fred fazer a Pixar Simulator Ou FNAF 6 Opções de customização São particularmente Ilimitadas Você pode customizar Os animatronics à vontade Porque a quantidade de customizações São ilimitadas Misture Misture e Frente qualquer Seleção de animatronics Que pode ser selecionada A dificuldade do 0 Que é Particularmente Imóvel Os animatronics não se mexem Ao 20 Que é o modo Very Hard Então Pule direto para a ação Da sua mesa de escritório Você irá controlar Duas portas laterais Estilo FNAF 1 Porta esquerda e direita Duas ventilações Estilo FNAF 3 Não, FNAF 2 E também Como possui Dois canos de ar Os dois canos Que saem do teto Que todos esses Mecânico Que todos esses caminhos Vão diretamente Para o seu escritório Dessa vez Você terá que Se tornar o mestre Em controlar Todas as ferramentas Se você quiser Completar Os desafios supremos Como por exemplo O aquecedor da sala Quando a sala fica super quente AC Acho que é Não faço O ar normal Uma caixa de música global Que tem a ver com a chica De FNAF 1 De FNAF 1 Comprar itens Na barraca De prêmios E como sempre Sempre Deixe Mantenha o olho fechado Não somente em um Mas dois Duas E fique de olho Não só em uma Mas em duas Covas do pirata Uma que tem o Foxy O Bonnie de FNAF 1 E a outra Que tem o Funtime Fox De Sister Location E a Além disso A Ultimate Consonagem Vai ter Como já está ali O primeiro aqui Temos o menu De desafios Incluindo já 16 desafios Já pré-determinados Que mostra No trailer Que eu vou mostrar Daqui a pouquinho Vozes Para os animatrões Estão de volta Assim como havia Em Sister Location E FNAF 6 E também Na FNAF 2 No segundo update Na cutscene final Quando a Baby matava Acho que o Henry Lá na casa Tipos de escritório Destraváveis Que também Isso mostra no trailer Que eu vou mostrar E cutscenes Destraváveis Assim como Em Sister Location Que toda vez Quando a gente Concluia Um desafio Já pré-determinado No modo Very Hard Nós sempre tínhamos Aquela cutscene Do William Afton O Purple Guy Caminhando alegremente Depois ele ficava Estranho 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 E de repente Ele vira Acho que O animatronic Aí quando a gente Concluia o modo Golden Freddy No Very Hard A gente via A cutscene final Com o Spring Track Agora Sem mais delongas Vamos ver o trailer Rever Pra quem não viu O trailer Que lancei no canal Vocês vão ver Comigo agora O trailer É constituído Por 5 youtubers Gringos Dolko Razbowski 8bit Ryan Fusion Z Gamer E Corex Caching Esse natal Já tá aparecendo É o Razbowski Hey 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 We are Razbowski And welcome to The Ultimate Custom Night É não foi tão boa É não foi tão boa Que nem o Raz Mas E pelo jeito O Scott Disponimizou Digamos Uma demo Pra esses 5 youtubers E Scott Provavelmente Pediu Pra que eles Não lançassem Os respectivos canais A gameplay Da Ultimate Custom Night Versão demo Mandaram As gameplays Desses mesmos Pro Scott O Scott Pegou os vídeos Desses 5 youtubers Editou em um só Pra fazer Esse trailer Gameplay trailer Alguma coisa assim Então vamos lá 3, 2, 1 Já Não vou mentir Estou um pouco nervoso Mas as gosbombs Estão só Ok pessoal Então Eu vejo os ofices aqui Então você pode Customizar os ofices E tem desafios aqui Muitos desafios Que podemos fazer Oh meu Deus Nós temos o sistema de vento Ok Ok Eu vou fechar o sistema de vento O sistema de vento Vamos lá Tem muito acontecendo 20 dificuldades 20 dificuldades O Stephanie The Ultimate Custom Night Is not something To mess around with This is The Ultimate Custom Night God 吉他 Lee bird likes you Thanks very much Know these characters I can't even Oh Oh Was Oh Oh God Oh God Ah Como vocês viram, esse é o trailer gameplay da Ultimate Castle Night que foram jogados Por esses 5 Youtubers, agora temos aqui algumas imagens que já estão disponibilizadas na página da Ultimate Castle Night na Steam A primeira imagem que nós temos aqui, vamos ver, aqui, nós temos, nessa imagem podemos perceber 4 animatronics Aqui já podemos perceber o Nightmarion, que é a versão Nightmare do Puppet, da DLC de Halloween de Final Fantasy 4 Atrás deles temos o Phantom Freddy de Final Fantasy 3, que está meio transparente Rockstar Freddy de Final Fantasy 6 E atrás dele há, pelo que parece, o Nightmare Balloon Boy, que também dá DLC de Halloween de Final Fantasy 4 E esse é o escritório estilo Final Fantasy 1 e 2 Aqui, esse aqui em símbolo branco só pode ser a câmera E esse símbolo vermelho só pode ser a máscara, porque a máscara volta E vai ser muito útil contra a Toy Chico, Toy Bonnie e o Golden Freddy, que foi mostrado pelo trailer A próxima imagem, temos um escritório bem mais estilo Final Fantasy 4 System Location Que eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, que a gente vai ver o trailer mais uma vez Só que a gente vai revendo algumas coisas Nesse escritório temos o painel de controle de System Location A cabeça do Phantom Freddy, o fantoche Bon Bon do Phantom Freddy Biddy Bab, Egg Baby, que era um dos itens de Final Fantasy 6 E o Security Puppet, que era o Puppet que tinha aquele minigame da menininha que morreu, né Acho que é Elizabeth Essa próxima imagem, nós temos a máscara de Freddy E na frente temos a Toy Chica Mas dá pra perceber que não é, a sala, o escritório não é tipo Farazzo Frás 1 É Farazzo Frás 4 Porque aqui ó, no nosso campo de visão, do nosso olho direito Aqui, podemos perceber um armário Ou seja, é o quarto da criancinha de Farazzo Frás 4 É o armário do quarto da criancinha de Farazzo Frás 4 Aí temos aqui a sala do escritório normal, já meio extravável Temos o Rockstar Fox de Farazzo Frás 6 Com o papagaio Que se eu não me engano, a mecânica dele é que ele pode nos oferecer algum tipo de ajuda Mas pra isso, nós temos que clicar no papagaio dele, que tá aqui no ombro dele Quando ele estiver voando pelo nosso escritório Se não, o Rockstar Fox nos dá jump scare O Rockstar Fox, caso a gente consiga capturar o papagaio dele Ele pode nos dar 1% a mais da nossa bateria Deixar a sala na temperatura ambiente, 60 graus Fahrenheit Que é 23, 26 graus Celsius Soundproof, que deve mudar o estilo de música que ele tá tocando na Global Music Box Na casa de música global Que é muito importante pra evitar o jump scare da Chica Ou ele pode nos dar 10 moedinhas a mais Porque as moedas vão ser muito importantes contra o Nightmare Boy, Nightmare Membro e a Baby Que dependendo da hora que eles aparecem na ventilação Nós temos que comprar as pelúcias deles na mesma sequência que eles vão aparecer nos dutos Por exemplo O primeiro que aparece no duto é a Baby, depois do Nightmare Boy e depois da Nightmare Membro Aí temos que ir na lojinha, comprar as pelúcias da Baby, depois do Bonnie e depois da Membro Se não, a gente vai invadir pro esquerdo de um deles Aí aqui, ó, tem mais nós temos o sistema de ventilação, né São três caminhos pela ventilação No caminho mais pra cima temos a Wither Chica de Files of Freddy's 2 E o Spring Trap E indo pelo caminho do meio nós temos o Monty Freddy de Files of Freddy's 6 E pra esquerda, que por dentro tá trancada, né Tá trancada com a linha, com o tracinho vermelho Temos a Membro de Files of Freddy's 2 Aqui nós temos o escritório estilo Files of Freddy's 3 Temos o Toy Boy, que pelo jeito acho que ele tá nos dando jump scare, não sei E temos a Wither Chica saindo da ventilação para o nosso escritório Agora aqui temos o modo mais difícil, né O modo 50-20, 50-20 modes E vai ser tipo a Custom Night ali, ó Set all 0, 1, 5, 10, 20 É tipo o System Location Já vem como você pode clicar em um desses configurações Pra configurar todos os animatronics, vai Todos os animatronics em 0, em 1, em 5, em 10 ou em 20 A inteligência artificial deles E a pontuação máxima que dá pra conseguir na Custom Night É 10 mil Sendo que o animatronic Na dificuldade, na inteligência artificial Máxima, no 20 Equivale a 200 pontos Já que 50 animatronics vezes 200 pontos Sendo que é Pra cada 1 ponto de inteligência artificial é 20 pontinhos É 10 pontos, na verdade Então 50 animatronics vezes 20 A inteligência artificial Vezes 10, né 200 50 vezes 200 Pontos pra cada animatronic Equivale aos 10 mil pontos Então É Essa é a pontuação máxima Ah, e pra quem nunca viu os animatronics Esses são os animatronics De Final Fantasy 1 Freddy, Bonnie, Chica e Foxy Do 2 Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica, Mango, Balloon Boy, JJ Winter Chica, Winter Bonnie, Golden Friday, Puppet Final Fantasy 3 Spring Tribe, Phantom Mango, Phantom Freddy, Phantom BB FNAF 4 Normal e Halloween Freddy, Bonnie, Freddy Bear, Nightmare, Jacko Chica, Mango, Nightmarion e Nightmare Balloon Boy Final Fantasy World Temos o Old Man Consequence Sister Location Baby Ballora Funtime Foxy Energy E o resto é 2 Final Fantasy 6 Trash Gang Helping Happy Frog Mr. Hippo Piggy Pass Ned Bear Orville Rockstar Freddy Rockstar Bonnie Rockstar Chica Rockstar Foxy Music Man El Chip Funtime Chica Multifrase Scrap Baby Scrap Trap Left E Fog Guy Que no caso eu acho que é o próprio William Hector Aí temos uma outra Aqui o sistema de câmeras Temos o Freddy com a Jacko Chica Aqui temos aonde temos que comprar as peluças do Nightmare Boy, Nightmare Mago e a Baby Dependendo da hora que eles aparecem na ventilação A ventilação ou as portas se eu não me engano Aqui temos a mecânica do Toy Friend O jogo dentro do jogo O Fine Eyes with Mr. Hugs Caso o Toy Friend leve o jumpscare do Mr. Hugs O Toy Friend nos dá jumpscare também E a Game Over Aqui temos o sistema dos canos Dos dois canos que vão direto pra nossa sala Que pelo jeito um O da Jane tá fechado E acho que tem dois animatronics E o outro tá aberto E aqui temos a Powered Cove Mas como ali tá escrito na placa Showtime Podemos ter certeza que aqui não é o Foxy Mas sim a Funtime Foxy de Sister Location Agora vamos voltar aqui Vamos rever o trailer mais uma vez Que vamos ver algumas coisas ainda mais Sobre o que pode ser destravado Essas coisas Aqui temos a Customizar o nosso escritório Foi isso que o Drocro disse O primeiro que tem Que é o escritório de Firenze Foi o I2 Que tem até o Candy Cadet Candy 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 Já tá destravado Normal O próximo O próximo escritório Que a gente pode travar Se a gente conseguir Dois mil pontos Que é o do Sister Location Que no caso Dois mil pontos Seria Dez Ou seria O modo dez vinte Seriam dez animatronics Na dificuldade máxima Então podia ser tipo O que? Os dez animatronics de uma linha Pode ser tipo Vai Pode ser O Ennard O Trash Gang O Help O Happy Frog Mr. Hippo Pig Pass Nelly Bear Orville Rockstar Frey Rockstar Bonnie Esses dez Na dificuldade máxima Se a gente passar Beleza Destravamos o escritório Estilo Sister Location Agora O Firenze of Friends 3 Já dificulta um pouquinho mais Já que já é o modo Vinte e cinco Vinte Que seria A metade dos animatrões Então Se o modo máximo É cinquenta Vinte Então Para se travar O escritório estilo Firenze of Friends 3 Seria a metade Modo vinte e cinco Vinte Pode ser Pode ser As duas últimas fileiras Que tem Firenze of Friends 6 E Cinco Esses cinco aqui De Firenze of Friends 4 Freddy Bear Nightmare Jack O Chica Mango E Nightmarion Modo vinte e cinco Vinte Aí se a gente conseguir Derotar esse vinte e cinco A gente libera O escritório Estilo Firenze of Friends 3 E o último Que precisamos de oito mil pontos Seria o modo Quarenta vinte Quarenta animatrões Que no caso aqui Podiam ser Todos esses animatrões Da dificuldade máxima Com exceção A última linha Desde o Freddy De Firenze of Friends 1 Até o Rockstar Bonnie De Firenze of Friends 6 Esses quarenta animatrões Que estão na dificuldade máxima Se a gente conseguir passar Que já é bem Um pouco mais difícil Aí a gente consegue liberar O escritório Do estilo Do quarto Da criança De Firenze of Friends 4 Aí tem o modo Cinquenta vinte Que é Dez mil pontos Aí temos as dificuldades Alguns desafios aqui Que são Ataque dos ursos Versão 1, 2 e 3 Atenção Pay attention Pay attention Atenção ao pagamento Não sei o que 1 e 2 Noite das meninas Que tinha como Um dos desafios Já pré-determinados De Firenze of Friends 2 2 Ladies Night Creepy Crawl Que são os animatrões Que estão quebrados Nightmares Attack Que são de Firenze of Friends 4 Spring Trapped Spring Trap Old Friends Os clássicos Provavelmente Aí temos Chaos 1, 2 e 3 Aí eu já não sei Como é que é Os desafios O 8Bit Rider Colocou a máscara Porque com a máscara A mecânica do Golden Fire Na Ultimate Castle Night É igual a de Firenze of Friends 2 O Golden Fire aparece Coloca a máscara E vai embora Se eu não me engano É isso aí As peluças Do Nightmare Born Baby E Nightmare Mango Que dependendo da hora Que eles aparecem Nas portas Temos que comprar Na mesma sequência Quando a gente tiver O número suficiente De moedas Aí aqui o Docu A maior pontuação dele Foi 600 pontos Ou seja Ele tá configurando Ele configurou O Bonnie agora Na dificuldade 20 E o Freddy também Então tipo O Freddy e o Bonnie Chica E o Golden Freddy Os dois na dificuldade 20 Esses dois na dificuldade 10 Equivale aos 700 pontos Que é o que ele vai jogar agora 600 pontos Seria 3 animatronics Na dificuldade máxima Ou 6 na dificuldade média Dificuldade 10 Dificuldade 10 Freddy A Ultimate Custom Night Não é algo que se mexer Com Isso É A Ultimate Custom Night O Raz Bells que levou O Jumpscare do Bonnie Porque Uma Como eu falei na discussão Da Ultimate Custom Night Na Steam São duas Pirates Cove Uma que possui a Funtime Foxy E a outra que possui o Bonnie E o Foxy juntos O Bonnie e o Foxy De Final Fantasy 1 E acho que dependendo De quem aparece Leva Jumpscare Só na câmera Eu acho que não é game over não Agora aqui O Fusion Z Gamer Antes de levar Jumpscare Nós podemos Nós podemos perceber Que há 5 animatronics Nessa imagem Temos A Scrappy Baby De Final Fantasy 6 Temos Uma Bem Tá bem transparente Aqui O rosto Do Nightmarion De Final Fantasy 4 Halloween Atrás Temos O Phantom Freddy Final Fantasy 3 Rockstar Freddy Dos 6 E o Nightmare Balloon Boy De Final Fantasy 4 Halloween Aí o Dobby Comemorando Que ele conseguiu 300 pontos Que seria Um animatronic Na dificuldade 20 E um na dificuldade 10 Ou 3 na dificuldade 10 Aí o Raz Bounce Que percebeu Que a A Escureceu O campo de visão Dei Porque a balora Deu Jumpscare nele Aí pode perceber Ali no canto superior direito Que como o Scott Falou da Steam A noite Na Ultimate Castle Night Vai Equivale A 4 minutos E 30 segundos Ou seja Raz Bounce Que estava prestes A concluir A Ultimate Castle Night 4 minutos E 17 segundos 5 da manhã Faltava 13 segundos Para o Raz Bounce Que passar Da Ultimate Castle Night Mas levou o Jumpscare Da Ballora O novo desafiante Apareceu Que é No caso A DD Que é essa animatronic Que era do FNAF ROAD O Scott Colocou aqui No website dele Falando que ela Caso você não jogue O modo 50-20 Que é o modo máximo Ela pode Ou não Aparecer Ela pode aparecer Aleatoriamente No seu escritório E colocar Um animatronic Aleatório Com a dificuldade Aleatória Então se você estiver Jogando o modo 10-20 Ela pode aparecer E colocar um animatronic Qualquer Na dificuldade 1 Por exemplo Ou você joga No modo 10 animatronic Na dificuldade 5 Ela pode colocar Um animatronic Na dificuldade 20 É tudo aleatório Esse animatronic Ela é do jogo De pescar A pérola Em FNAF Que caso você conseguir E a pérola Você conseguiria 100 Fast Coins Eu lembro disso Ou seja Se você jogar O modo 50-20 Ela não De certeza De maneira nenhuma Ela vai aparecer No seu escritório Porque Qual animatronic Ela vai adicionar No modo 50-20 Todos eles estão No jogo Aí Doc Levou Game Over E vocês conseguiram Ouvir I will put you back together A frase Que a gente ouvia No final Da cutscene No fimzinho Da cutscene Quando a gente concluia A noite 6 De fase Do Fast 4 A pelúcia Do Fredbear Pra criancinha I will put you back together Eu te colocarei junto Eu te colocarei de volta Junto com eles E em breve Eu te separarei Deles Mais uma vez Uou Uou mesmo Doc Bom pessoal Então É isso Esse É o trailer Da Ultimate Castle Night Que faz o Fast Que está por vir Dia 29 de Junho Essa foi a nossa análise Do trailer Eu estou super ansioso Para jogar Espero que vocês estejam Também Porque mano Concluir aqueles 16 desafios E o modo 50 20 Com certeza Nós iremos travar Alguma cutscene Em relação Com a história De Fire's Eu mal posso esperar Para jogar Porque eu Mano Eu vou jogar Esse Ultimate Castle Night Nas férias Então Fiquem ligados Bom pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Da nossa análise Do trailer Da Ultimate Castle Night Que vai chegar Dia 29 de Junho Ou Antes até Porque como vocês sabem Que o Scott Não respeita muito As As datas Ele sempre lança Um jogo Sempre antes Da data prevista Antes que ia lançar O dia 8 de Agosto Quando o Final F1 Ia fazer 4 anos Agora é 29 de Junho É capaz de lançar Hoje mesmo Agora que você está Terminando de assistir Esse vídeo Ou amanhã Não sei Bom pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Dessa nossa análise Do trailer Da Ultimate Castle Night De Fire's or Freeze Se você gostou Não esqueça De deixar o seu like Para ajudar Se inscreva no canal Caso você esteja novo Se inscreva Seja muito bem-vindo Vou deixar na descrição Como eu falei No vídeo E no caso Para vocês agora Que está aparecendo Para lá O trailer Da Ultimate Castle Night Que eu lancei No canal Sábado Dia 9 Caso você não tenha visto E também Na descrição Vai estar Todos os canais Dos youtubers Que participaram Do trailer Da Ultimate Castle Night Dooku 8bit Raya Corel S Caching Fusion E Razbowski Link dos canais Dez na descrição Na descrição Na descrição Daí vai estar As playlists Da minha gameplay De Fire's or Freeze FNAF World E os fanmates De Fire's or Freeze E também Não esqueça De me seguir Todas minhas redes sociais E vou estar Toda na descrição Curta a página No Facebook E me siga No Twitter Na Steam E na TheVidHart Bom pessoal Então é isso Até o próximo vídeo E fui E fui